Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Rubi Vlog, com vocês o vosso anfitrião, Arthur Rubi. Hoje vou falar para vocês um dos heróis jovens mais queridinhos da DC, Mutano. Vou falar para vocês 10 coisas que vocês precisam saber sobre o Mutano. Para quem não conhece o personagem muito bem ainda, separei 10 coisas que você precisa saber sobre o Mutano. De transformações em animais mitológicos até sua versão vermelha, 952. Esse arquivo confidencial do Gar. Garfield Logan é o nome dele. Origem Garfield Longa, o Mutano ou Beast Boy Tem uma origem super-heróica bem simples, ainda que tenha alguma divergência ao decorrer de suas histórias. Quando criança, o rapaz contraiu uma doença rara chamada Sakutia. E foi tratado com um soro extraído de um macaco verde. O soro gerou efeito diferente na criança, curando a doença, porém deixando o menino com cabelo e pele verde, além de lhe conceder o poder de mutação animal. Outra história é um pouco diferente conta que, na verdade, ele foi mordido por um macaco verde e, no tratamento, ganhou os poderes e o visual esmeralda. Seus pais morreram em um acidente de barco e, então, ele foi adotado pelos heróis da Patrulha do Destino. O personagem apareceu pela primeira vez nas revistas da Patrulha do Destino em 1965. E é uma criação dos autores Arnold Drake e Bob Brown. Para o público geral, o Mutano é bem conhecido por ser um dos protagonistas da animação Jovem Titãs, da DC. Onde recebe um tratamento mais cômico, porém mantém as características fundamentais do personagem. Com seu bom humor e sua atitude positiva. 2. Poderes Seus poderes originam-se a partir de um erro no processo de cura, seja da doença Sakutia ou da mordida do macaco verde, suas habilidades permitem que o herói se transforme em qualquer forma animal que ele conheça, seja ao vivo ou por imagens. Já foi mostrado que o Mutano pode se transformar em animais extintos, como Tiranossauro Rex, animais de outros planetas, híbridos, ainda que não consiga controlar completamente essa forma, e até figuras mitológicas, mostrado em sagas como Reino do Amanhã e Titãs do Amanhã. Em uma das histórias, ele inclusive se transformou em um demônio, depois que a Ravena implantou uma das sementes de seu pai no herói. No estado de mutação, Garfield possui todas as habilidades daquele ser, além de uma empatia com todos os animais. 3. Patrulha do Destino Sua primeira aparição foi na revista Patrulha do Destino, em 1965, como informei anteriormente. Quando foi salvo pelo grupo e adotado pelo casal Steve Dayton e Rita Ford, o mento e a mulher Elástico. Tempos depois, ele foi introduzido no grupo, ganhando o codinome Beast Boy. Ele permaneceu no grupo até a morte dos integrantes. Titãs do Oeste Após deixar a extinta Patrulha do Destino, Gar passa uma época trabalhando como ator, usando sua pele verde para conseguir papéis em filmes de ficção científica, até que se junta ao time dos Titãs do Oeste, onde recebeu o nome Mutano. Depois, o time se dissolveu e de alguns problemas com os Jovens Titãs. Ele tentou recriar os Titãs do Oeste, mas a tentativa falhou. Jovem Titãs Depois dos Titãs do Oeste, ele foi inserido nos novos Jovens Titãs, reunidos pela Raven. Nessa época, ele ganhou uma revista contando sua origem, já com o nome Mutano. Foi ali que começou sua grande amizade com o Ciborgue, e onde ele conheceu a Terra. Que renderia muito droga para o personagem no futuro. Sua abordagem na equipe era mais como um alívio cômico, mesmo com seus poderes praticamente ilimitados e seu passado catastrófico, que gerou várias batalhas internas no personagem com complexo de inferioridade e sua dificuldade de ser levado a sério. Jovens Titãs Para o público geral, o Mutano ganhou fama com a animação dos Jovens Titãs, de 2003, pela Cartoon Network. Na animação, não exploram muito seu passado, até a última temporada. Ainda que o uniforme do personagem seja bem parecido com o que ele usava quando era membro da Patrulha do Destino. Ainda mantiveram sua personalidade animada, ainda mais comicizada, também abrindo espaço para os conflitos internos do personagem sobre sua posição como super-herói e seriedade. Também inclui seu romance com a Terra, seu relacionamento com o Ciborgue e os Titãs do Oeste, além de indícios sutis de seu romance com a Ravenna. Ciborgue e Ravenna Um dos pontos altos das histórias do Mutano é seu relacionamento com o Ciborgue. Os dois se tornam amigos quando o herói entrou para os novos Jovens Titãs, e a parceria se estendeu por muito tempo, até que o Ciborgue tornou-se membro da Liga da Justiça, e os laços ficaram mais soltos. Ainda assim, Gar e Victor continuaram sua amizade, inclusive com o Mutano, salvando a vida do Ciborgue, causando a batalha entre os Titãs e a Liga em The Tinkr Imperative. Uma das últimas histórias antes dos novos 52. Seguindo o conselho do Ciborgue, o Mutano torna-se líder dos jovens Titãs, em um ataque do vilão Holocausto. Já seu relacionamento com a Ravenna é mais complicado. Foi a Ravenna quem recrutou o Mutano para os jovens Titãs, e até as reviravoltas dos novos 52. Eles tiveram um relacionamento conturbado, de idas e vindas. Até que acabam realmente como um casal. Além da Ravenna, Garfield teve alguns relacionamentos durante a história, com o mais conturbado dele sendo com a Terra. Ato, né? Ela quis matar ele várias vezes. Titãs do amanhã e Reino da Manhã. O Mutano, como qualquer outro personagem da DC, já ganhou várias versões entre elas. Vislumbres do futuro do herói, em histórias de realidades possíveis. O que fica certo, baseando-se nas semelhanças entre elas. E que Garfield consegue evoluir ainda mais seus poderes de mutação. Como em Titãs do Amanhã, usando o codinome de Homem Animal. Onde consegue se multiplicar, usando os poderes de Ameba, para usar mais de um poder animal por vez. Já em Reino da Manhã, ele utiliza o nome de Menagiri. E só se transforma em criaturas míticas. Em Titãs do Amanhã, o herói também atingiu a mutação de animais místicos. Exterminador e Terra Talvez a história mais marcante do Mutano, com o jovem Titãs, seja seu relacionamento com a personagem Terra, Tara Makov. Uma mercenária com habilidade de manipulação da Terra, ao qual se apaixona. Porém, algum tempo depois é revelado que ela era uma espiã infiltrada no grupo pelo Exterminador. Terra acaba morta, depois de um surto, tentando matar os Titãs, derrubando todo o complexo da Hive, sobre si e os heróis. Na história, a noite mais densa, quando os anéis-lanternas-negros ressuscitam vários heróis e vilões mortos, o Mutano acaba reencontrando a personagem. Ainda essa história rendeu uma caça de Garfield por Slayden Wilson. Uma história mais séria. Uma de suas histórias mais sérias. A trama da personagem e seu relacionamento com o Mutano foram explorados nas animações de forma mais leve. Os Devastadores Com o reboot dos Novos 52, o Mutano ganhou uma nova versão. Agora com a pele e os cabelos vermelhos. Ele fez parte do grupo Os Devastadores. Seu relacionamento com a Terra é novamente desenvolvido aqui. Ainda nos 952, o Mutano volta a participar dos Jovens Titãs, na batalha contra o Trigon em Nova York, em parte sendo controlado pela Ravenna. No final, ele deixa o grupo, mesmo se o relacionamento com os Titãs seja retomado na história seguinte. Forever Evil Curtiram as 10 curiosidades sobre o Mutano? Se vocês sabem mais alguma, deixe nos comentários. Siga o canal. Deixe aquele like. Até o próximo vídeo e... Adiós! Adiós! Obrigado.